Pedro, o que é isso que você tá fazendo? Eu tô farto dessa porcaria! Mas essa aqui foi a herança que a vovó te deixou! É fácil pra você falar, né? Pra você lá, ela deixou uma casa! Você lembra do que ela te falou? Que tinha um tesouro aqui no porta-mala! Você já olhou? Que tesouro que é? Essa porcaria nem abre! Mas Pedro, não precisa bater assim! Você não tá vendo não? Você é cega! Já tô há uma hora tentando isso aqui! Essa porcaria não abre! Já tentei até com a chave! Ué, então procura alguém pra te ajudar a abrir! Oi, tá tudo bem? Kaique, por favor, dá licença! Não se intrometa, não! Não, é porque eu tava passando aqui! Eu escutei os gritos! Não é não, Kaique! É porque a gente não tá conseguindo abrir esse porta-mala! Não, mas eu posso abrir pra vocês! Ah tá! Agora eu vi mesmo! Se você conseguir abrir o porta-mala desse carro, ele é seu! Mas eu fico com o que tem aqui dentro! Não, mas tudo bem! Você tá vendo aqui, Arine? Só tem porcaria aqui dentro! Para com isso, Pedro! Olha, Pedro! O seu cofrinho de brinquedo tá todo sujo! Você lembra quando você era pequeno que a vovó te ensinou a poupar? Eu já tô cansado dela! Tô farto disso! Pra que isso, Pedro? Pra que essa ignorância? Olha, Pedro! Tem uma mensagem aqui da vovó pra você! Quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada pra ver o que essa velha vai falar, não! E você pode ficar com o carro! Eu vou embora! Pedro! Pra que tanta ignorância, Pedro? Volta aqui! Você não pode dar esse carro pra ele! Esses meninos, viu? Querido Pedro, sempre quis que apreciasse o valor do esforço. Quero que você conserte esse carro com suas próprias mãos e terá uma surpresa muito bonita. Dona Aline, você pode voltar aqui, por favor? É urgente! Tá bom! Tô te esperando! O que foi, Kaique? O que aconteceu? Eu preciso te mostrar uma coisa! Olha isso! Meu Deus! Aline, é muito dinheiro! Esse dinheiro sua avó deixou pro seu irmão! Tá, Kaique! Mas será que você não tem uma sacola? Qualquer coisa! Ou então talvez uma mala lá na sua oficina! Dá uma olhada lá! Aqui, Dona Aline! Eu achei! Ai, que bom! Obrigada, viu, Kaique! Por nada, Dona Aline! Dona Aline, sobre o carro, eu sei que o Pedro pediu pra eu ficar com ele, mas pode levar, eu já consertei. Tá tudo certinho! Nossa, obrigada por ter consertado o carro! Tudo bem, eu já estou indo! Caique, só mais uma coisa! Será que você pode voltar aqui rapidinho? Ai, que bom então! Estou te esperando, tá? Sim, Dona Aline! Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim! Isso aqui é seu! Mas, Dona Aline... Na verdade, eu já sabia da existência desse dinheiro! E a vovó me disse que se o Pedro não valorizasse esse carro, o dinheiro era pra ficar com quem desse valor ao carro! Mas, Dona Aline, é muito dinheiro! Mais nada, Kaique! Que ninguém teria sido tão honesto quanto você! Muito obrigado! Muito obrigado de verdade! E você no lugar dele? Também aceitaria o dinheiro? Deixa aí nos comentários!